É para cobrir ou descobrir a cabeça Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 Comentário de Mário Persona Quando foi que a cristandade deixou de atender a esses princípios de 1 Coríntios 11 Que o homem é a cabeça da mulher E a mulher então deve cobrir a sua cabeça E na verdade é por causa dos anjos que ela faz isso Por causa do testemunho que ela dá diante dos anjos Mas quando foi que se desviaram disso? No começo do século XX Ainda havia um certo temor e respeito A esses princípios Eu me lembro que minha mãe e minha irmã mais velha Elas usavam véu quando ia à missa É claro que a razão era mais supersticiosa do que de conhecimento bíblico Mas quando ia à missa cobria a cabeça com véu Não podia ir com manga cavada Tinha uma série de coisas Mas antes disso as mulheres também já cobriam a cabeça com véu ou com chapéu É só olhar as fotografias antigas De reuniões cristãs, de cultos nas igrejas As mulheres estão todas com a cabeça coberta É muito importante olhar isso Por quê? Porque havia esse temor O que aconteceu é que no começo do século XX Veio toda uma Uma leva de libertação feminina Liberação feminina E uma série de coisas que acabaram Querendo igualar o homem e a mulher Uma igualdade que na Bíblia não existe Deus criou o homem e Deus criou a mulher São duas pessoas diferentes Hoje então já bagunçaram completamente isso Hoje já tem homem grávido Estão fazendo as coisas mais horrendas Porque o mundo está sendo guiado pelo diabo E nós como cristãos devemos entender isso Não querer interferir nisso Não adianta olhar com cara feia Para irmãos em Cristo Irmãs em Cristo que não cobre a cabeça Porque elas aprenderam assim Na igreja que ela vai O pastor foi a um seminário bíblico Foi a uma escola de teologia E lá ele aprendeu uma lenda De que as mulheres de Corinto Eram prostitutas E elas então rapavam a cabeça Então para não mostrar a cabeça rapada Elas cobriam a cabeça com véu Tem toda uma historinha que explica isso Até em livros de teologia Para tentar contornar o problema da desobediência Mas no fundo, no fundo O problema vai mais longe É tudo uma questão de não sujeição Não sujeição à autoridade divina Porque a autoridade divina Foi estabelecida lá no Jardim do Éden Deus criou um homem, uma mulher A mulher foi tirada do homem Inclusive os dois são chamados de Adão Num determinado ponto Acho que é Gênesis 5, se não me engano Porque eles são juntos Eles são uma só carne Mas isso aí Tem a autoridade de Deus Sobre essa questão E hoje nós sabemos que a autoridade É algo que ninguém gosta Até cristãos Nós vemos cristãos se rebelando Contra a autoridade, contra governos Contra os pais Contra professores E isso vai continuar assim Não tem Não adianta fazer passeata Para consertar isso Porque o mundo é ditado pelo diabo Simples assim E o cristão Ele tem que viver Dar um testemunho No seu círculo Da sua maneira E aguardando a vinda do Senhor Para corrigir todas as coisas Nós não estaremos aqui então Mas não tentar interferir nisso Porque isso é rebelião Contra a autoridade É mais distante É mais profunda a coisa Do que simplesmente Se a mulher deve cobrir a cabeça Ou não deve cobrir a cabeça A rebelião é contra a autoridade de Deus Começa lá em Gênesis E vai se espalhando Por todo o ensino das escrituras Eu tenho muito contato Com irmãos e irmãs Do arraial Dos sistemas religiosos E normalmente os argumentos Que se levantam Um é esse Das prostitutas Aí eu pergunto Em que capítulo da Bíblia Conta essa história Das prostitutas Que na minha Bíblia não tem E aí a pessoa Não tem como responder Outra é a questão Dos costumes da época Aí a minha resposta é Que os anjos Não tem costumes de época Os anjos vestem A mesma moda Que eles vestiam Desde que O universo foi criado Eles não mudaram Seus costumes Não mudaram a moda Eles não estão sujeitos Aos costumes humanos Porque os costumes humanos Mudam E inclusive Enquanto nós estamos Num ocidente Com determinados costumes Você tem todo um Um mundo Islâmico Que tem costumes Completamente diferentes Então se no ocidente É normal Para uma jovem Ter relações sexuais Antes do casamento No mundo islâmico Isso é totalmente Impedido Inclusive Em alguns Mais radicais Até com a morte Com o apedrejamento De virgens De jovens Que tem relações Sexuais Antes do casamento Em alguns casos O casamento É invalidado Quando se descobre Que ela já não era Virgem mais E no ocidente Não É o contrário O ocidente É tudo livre Tudo bonito Tudo à vontade Então Esses costumes Os anjos Não estão sujeitos A eles E nós não devemos Ficar sujeitos A eles também Nós devemos Estar sujeitos A palavra de Deus E a palavra de Deus Aqui é muito clara Porque se Se realmente A ideia É que O cabelo É a cobertura Da mulher Então os irmãos Em Cristo Não podem mais Orar A não ser Que sejam carecas Tem alguns Que vão ter Alguma vantagem Aqui A gente já sabe Que não vão precisar Arrapar a cabeça Para orar Mas Então é furado Completamente O argumento De que o cabelo É a cobertura Porque homem careca Não tem cobertura Então Não tem cabelo Então Outro argumento Normalmente Que se coloca É que Paulo era um solteirão Recalcado E por isso Ele não gostava De mulher E aí Ele mandava Essas coisas Só para Para diminuir As mulheres Para Para recalcá-las Mas isso Isso aí É coisa De criança Que não Entende a Bíblia É infantilidade Você pensar Quando a pessoa Me diz isso Eu falo Olha Arranque as páginas Escritas por Paulo Da sua Bíblia Você vai Pelo menos Vai ter menos Vai ter menos Peso Quando você for Para a igreja A sua Bíblia Vai ficar Muito mais leve Porque realmente É um absurdo A pessoa Acusar Paulo De qualquer coisa De que era Homofóbico Ou que era Machista Se toda Praticamente A maior parte Da doutrina Dada No Novo Testamento Para a igreja Veio através Das revelações Feitas a Paulo Se você Tira Paulo Você não sabe Nem o que é Igreja mais Não sabe Nem o que é Congregar Não sabe Nem quais são As atividades Da igreja Então o que a gente Vê na cristandade Hoje É Como eu disse Rebelião Contra a autoridade Seja a autoridade Do Senhor Dada lá em Gênesis Na criação Homem Mulher Macho E fêmea Não existe um terceiro Um terceiro Gênero Ou sexo É macho E fêmea Está lá em Gênesis E Além disso Nós temos que Lembrar sempre Que é impossível Gerar um novo ser Sem essa união Macho E fêmea A não ser alguns animais Mas nós não somos animais Algumas bactérias Alguns vermes Que conseguem Se multiplicar Sem Sem a relação Entre o macho E a fêmea Mas quando nós Nos submetemos A palavra de Deus Aí nós vamos ter Que nos acostumar Com a ideia De que É o Senhor Falando Para nós Não é Paulo Falando Ah é Paulo Que tinha essa opinião Não Em um ou dois Versículos Onde Onde Paulo Expressa a sua opinião Ele avisa antes Ele avisa antes Qual é o parecer Dele Mas nós sabemos E ele continua Depois Dizendo Mas eu também Tenho o Espírito Santo Ou seja Até o parecer Dele Ele submetia A direção Do Espírito Santo E aqui então Em 1 Coríntios 11 Ele fala No versículo 2 Ele já começa Louvo-vos irmãos Porque em tudo Vos lembrais de mim E retendes os preceitos Como vou-los entreguei Eu já ouvi muitos argumentos De pessoas dizendo que Ah isso só aparece uma vez Na Bíblia Bom Mas para bom entendedor Meia palavra Basta né Se você Se você Chegasse para sua mãe Que mandou você Fazer alguma tarefa Não mas eu só Só vou fazer A hora que você me falar A segunda vez Ou a terceira vez A sua mãe vai Tratar você De maneira De acordo com aquilo Porque Uma palavra Basta A autoridade Tem uma palavra E essa basta Eu nunca me esqueço Eu estava na janela Do meu apartamento E vinha descendo Assim no outro lado da rua Um garotinho Classe média alta Todo bem vestido E tal E aí pararam Duas motos Da polícia Aquela polícia Que tem moto Que anda pela cidade E pararam As duas Desceram Os policiais E falaram Para ele assim Encosta na parede Põe as mãos na parede Para ser revistado Porque eles iam revistar Para ver se não tinha droga Ou alguma coisa assim Eu até me lembro Que meu sobrinho Uma vez Passou por isso E o guarda Falou O que você tem no bolso Ele falou Bolinha Aí que o guarda Catou E ele quis algemar Falou Não é a bolinha Ele pingue-pongue Eu fui na casa Do meu amigo Jogar pingue-pongue Eu estou com a bolinha Aqui Não era droga Antigamente chamava Bolinha de droga Tinha muito costume Comprimido de droga Era bolinha Tinha até um Um irmão Do meu Do meu pai Que o O amigo dele Um dia Chegou em casa E a mãe Estava acordada A noite inteira Falando assim Uh Achei uns comprimidos Nas suas coisas E me deu Tirou sono Completamente A mulher Tinha limpado A casa inteira Na verdade Ele tinha Guardado Bolinha Nas coisas dele E a mãe Tinha achado Mas voltando Então ao ponto Esse rapazinho Andando lá Pela calçada O guarda Mandou Encostar na parede Pôr as mãos na parede Para poder revistá-lo Aí o cara Falei Ah não vou Pôr a mão na parede Ah Na hora que ele Falou isso Para o policial O policial Agarrou o menino Pelo braço Eu pensei Que fosse quebrar O braço dele Virou contra a parede Jogou contra a parede E o que que era aquilo Era violência policial Não Aquilo É falta de educação Aquilo é falta De pai e mãe Que não ensinam Os filhos A respeitar a autoridade Ele acha Que o policial É serviçal dele Então Ele pode responder Do jeito que quiser Ele pode obedecer A autoridade Se ele quiser Isso aí Hoje É o normal Por isso que você vê Tantos vídeos aí De jovens Sendo mortos Pela polícia Quando se rebelaram Quiseram bater no policial Quiseram tirar a arma Do cinto do policial Aí o policial Não tem outra coisa A não ser Usar da espada Porque a autoridade Tem a espada Porque ela tem Ela é ministro de Deus Para manter a ordem E a ordem Nesse mundo Já está Totalmente comprometida A ordem Que Deus criou Para todos os seres Do mundo E até Para os planetas Você tem ordem Até na Nos planetas Você tem A terra E a lua Até hoje Ninguém sabe Por que a lua Só fica olhando Para a terra Porque muitos Outros planetas Que tem luas Também As luas Desses planetas Além de Circular em torno Do planeta Elas circulam Em torno De si mesmas Elas tem A sua própria Rotação Mas a lua Da terra É a única lua Que olha Para a terra O tempo todo Por isso que a gente Fala da face Oculta da lua E muitos pensam Que a face oculta Da lua é escura Não é escura Porque o sol Bate lá também É nós que não conseguimos Vê-la Aqui da terra Mas ninguém sabe Por que Deus quis De alguma maneira Que a lua Olhasse para a terra E se você Tirar essa ordem Se você anular Esse tipo De De rotação Ou de De Órbita Você destrói A terra Porque a terra Depende da lua E a lua Depende da terra E a terra E a lua Dependem do sol Ou seja Todos tem Todos dependem De outros Você não pode Tirar um elemento Do universo E esperar Que isso não vá Impactar Outros planetas Ou Outros satélites Porque ele vai Impactar E Hoje já se sabe Disso também E até A própria As características Da terra É interessante Você ouvir Cientista Falando Que é impossível Ter Vida Em outro Planeta Porque A quantidade De características Que a terra Tem A distância Do sol A lua Para manter As marés E tudo mais O tamanho As estações Tudo Você Seria Quase que impossível Encontrar tudo isso Em outro planeta Para que ele Pudesse Conter vida Pelo menos Vida Igual Ou parecida Com a da terra Então o problema Todo começa Na desobediência Às autoridades Ou A autoridade maior Que é Deus Então quando nós Julgamos a palavra De Deus Fala Isso aqui é Opinião de Paulo Isso aqui não serve Para mim Ah não Isso aqui é porque Paulo era Era machista Nós estamos julgando A Deus Nós estamos Nos colocando Na pior Condição possível Que é de juízes Do Criador Como é que eu posso Julgar a Deus E como cristão Até na nossa Vida diária Nós não podemos Julgar As razões Pelas quais O Senhor Permite Coisas Na nossa vida O Senhor Permite coisas Na nossa vida Nós não entendemos Nós às vezes até Nos rebelamos Contra isso Mas Temos que entender E aceitar Que Ele é Autoridade Sobre nós Nós não somos Os que estão Mandando na coisa Nós não somos Os donos Do parquinho Ele manda No universo E aí nós Temos que nos sujeitar Ah mas eu não Entendo o porquê Da mulher Não importa Não é questão De entender A criança pode Não entender Porque você Obriga ela A dar a mão Para você Na hora De atravessar A rua Mas se ela Não fizer isso Ela morre Ela morre Porque tem uma razão De ser que a criança Ainda não entende Mas os pais Entendem E aí eles Então obrigam A criança A obedecer A fazer algo Para o bem Dela Para o bem Dela E eu estava Lendo uma reportagem Hoje Daquele Amir Klink Que atravessou Oceano Atlântico Remando E depois Várias vezes E depois Na Antártida E deu volta ao mundo E uma série de coisas E ele tem duas filhas E uma filha Decidiu seguir A carreira dele De navegadora Exploradora Dos mares E coisa assim E ela pediu Se ele podia emprestar O barco dele Que ele foi Lá para a Antártida Porque ela queria ir também Ele falou assim Não Você não pode Se você for Você morre Porque não é só isso Não é só o barco Tem toda uma vida Por trás desse barco Tem toda uma experiência Tem todo um conhecimento Que você não tem Você quer Comece então Desde o começo Comece fazendo O seu próprio barco Comece Aprendendo a navegar Da maneira correta Enfrente as tempestades E tudo mais Mas eu não empresto O meu barco para você Porque você não está Preparada ainda Para entender E para conhecer O que é Fazer uma viagem Como as que eu faço Então assim é Assim deve ser O cristão também Ele entender E aceitar Que o seu pai O seu pai Não lhe permite Uma série de coisas Porque ele sabe melhor Ele sabe melhor Aqueles que são jovens Hoje Muitas vezes Podem estar tipo Ah, meu pai É severo Meu pai não deixa isso Meu pai não deixa namorar Meu pai não deixa aquilo Calma Ele não vai dar O barco dele para você Você vai ter que Construir o seu próprio barco Você vai ter que Passar por todas as fases Até entender Que existe Uma autoridade Acima de você Que sabe melhor O que é bom Para você E o que não é bom Para você Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net E aí 2minutos.net E aí E aí E aí E aí